D.M.A. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente. E hoje o nosso programa será especial, assim como toda semana a gente tem feito uma grande celebração aos 20 anos do Diário. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais, não do DNA da nossa gente, mas sim do nosso Diário. Estamos aqui com uma mesa formada por colaboradores de muitos anos. Temos as duas funcionárias, colaboradoras, jornalistas mais antigas do Diário. Não vou falar mais antigas, elas não gostaram. As fundadoras que estão há mais tempo, 20 anos. O Diário completa 20 anos, elas estão há 20 anos. Nossa diretora de jornalismo, Fabiana Sparrenberger, e a nossa colunista social e jornalista, Maristela Moura. Muito bem-vindas ao DNA. Prazer é nosso estar aqui mais uma vez com você nesse programa maravilhoso. Maristela já esteve aqui com a gente, e Fabi, que eu já vou dar um spoiler, estará amanhã no solo dela, do DNA, né Fabi? Tá preparada? Não, claro que não, né? E nem vão me preparar. Tá ótimo, mas são as duas então, que são há 20 anos, logo logo elas vão falar mais a respeito disso. E no meu lado esquerdo aqui, estamos com os nossos queridos Paulo Ricardo Santos Silva, nosso diagramador também há quase 20 anos, né? 19 e 11 meses. Tira um mês o Diário. É uma questão de um mês só, pra não estar ali no mesmo. 20 de julho. Tá dentro da margem de erro, nós vamos considerar a Maristela. Só pra não ficar só nós duas, que já estão chamando a gente de Jurássica. Jurássica, vê se pode uma coisa dessa. Olha, Ricardo, entra no time, pelo menos tem um trio. Salva, né, Ricardo. Tá arredondando 20 anos. Tá arredondando 20 anos. Tá na moda o Jurassic Park. E o nosso querido editor da economia e do site Bay, Marcos Fonseca. Muito bem-vindo também, Fonseca. Muito obrigado. Eu sou que tô há menos tempo, 15 anos só. Só 15 anos. Vai debutar então. Vai debutar. É, quase debutando. Até me sinto meio deslocado. Eu tô há seis anos, eu me sinto já, vem há bastante tempo. Vocês estão tão bem. Fonseca também, que vai inclusive ter a sua edição do DNA na semana que vem, na terça-feira, já dando mais um spoiler. Pessoal, eu quero só ouvi-los. Eu estou aqui sentadinho e quero ouvir assim, ó, lembranças remotas, primeiramente. Qual a lembrança mais remota quando se fala em Diário de Santa Maria, pra vocês? Bom, antes de falar, deixa eu só falar antes da nossa diretora aqui falar, na verdade são mais de 20 anos, né? Porque a gente começou meses antes a tratar isso aí, até vou colocar nos meus bastidores de amanhã, que na verdade a gente começou mais cedo, né? Porque a gente fez várias colunas, vários jornais, vários pilotos, né? Pra depois o jornal realmente engrenar, quer dizer, a gente até começou antes da primeira edição estar circulando, né? Eu me lembro direitinho dessa época, assim, quando a gente fazia os pilotos, né? Eu cheguei em Santa Maria em 16 de maio de 2000 e... Fonzo, mais perto um pouquinho do microfone, por favor. Eu cheguei... Ah, não estou acostumado com isso. Eu cheguei em 16 de maio de 2002, eu me lembro que era a véspera do aniversário da cidade, véspera de feriado. E eu acho que, se não me engano, dia 18, né? Depois do feriado, a gente já se reuniu, todo o grupo, pela primeira vez, acho que a maioria de nós já estava lá. E daí começou, né? Aquele ritmo de... Enfim, de colocar um jornal na rua, né? Foi uma experiência que poucos jornalistas têm de criar um jornal do nada. E é muito estranho, muito difícil. Do zero pro diário. Porque não tem história, a gente não tem histórico. Não tinha um passado. Então a gente não... A gente precisava saber de algo que tinha acontecido um mês, dois meses, um ano antes. A gente não tinha esse histórico, né? Então a gente tinha que... Enfim, tinha que investigar, tinha que ir atrás. Naquela época não existia internet. Então era tudo bem mais difícil de se conseguir. Mas a gente conseguiu, né? E hoje a gente tem um histórico aí de 20 anos, né? Que é uma história, é um patrimônio, né? Que fica pra cidade desses 20 anos aí do Diário de Santa Maria. É, ele... Na real, o trabalho ele começou bem antes desse um mês, né? Que acho que a maioria chegou nesse dia aí. Eu me lembro que era mesmo véspera do feriado. Mas a gente fez um mês de piloto. Pro ouvinte e pro telespectador entender o que que é piloto. A gente faz todo o jornal como se o jornal... Como se fosse publicado. Mas ele não é. Mas é valendo, né? Ele só não circula normalmente como uma edição normal. Mas ele é desenhado, o Ricardo é da diagramação. Ele é todo montado, prontinho pra sair. E aí eu me lembro, gente... Vocês lembram lá no... Nesse tempo de piloto nós ficávamos até... Até a uma da manhã, às vezes duas da manhã pra conseguir terminar. E aí a gente pensava... Tá, mano... Agora no piloto dá, mas depois não vai dar. E aí tem uma frase que ficou eternizada. Do Fonseca. Fonseca, tu lembra dela? Eu vou deixar tu dizer essa frase. Porque a gente... A gente carregou essa frase por 20 anos. E ainda assim, quando tem dias agora muito... Tem dias assim, intensos, complicados... Que a gente chega na metade da tarde... A gente acha que não vai conseguir fechar... A gente lembra da frase. Diz aí, Fonseca, a frase. A gente fez uma reunião depois, no dia seguinte... Com um piloto ali... E aí, era o Nilson Vargas, nosso editor. Gente, como é que foi, pessoal? O que vocês dizem dessa primeira edição? E eu disse... Olha, se fosse semanal, tava perfeito. Fazer todo isso. Semanal, se fosse semanal, tava tranquilo. Tranquilo. Porque fazer todos os dias aquilo ia ser uma loucura. E foi, realmente, os primeiros meses... Porque a gente não tinha... Sim, é uma coisa assim... Eu lembro quando o Nilson foi me convidar, né? Pra eu ser a colunista social. Gente, eu fiquei apavorada. Na verdade, eu disse assim... Tu tem certeza? Mas da onde que surgiu isso, né? Porque eu nunca tinha sido colunista social. E eu vinha do jornalismo como vocês, né? Do dia a dia, de trabalhar... Como repórter, como apresentadora. Mas eu nunca tinha sido colunista social, né? E não ia, assim, em festas nem nada. Tinha bom relacionamento na cidade. Mas era só... Digo, da onde e agora? Pra que lado nós vamos? E aí, pensar, Marisa... Mas é uma página de evento, né? Era duas, né? Duas páginas. Sempre foram duas. Todos os dias. Todos os dias. Eu digo, da onde que eu vou tirar isso? Como é que vai ser isso? E, assim... E eu acho que... Sei lá, o Nilson... A Andréia, né? Que também era a nossa vice... A nossa vice lá. E mais você que era da produção, né? Do jornal, a FAB. Eu pensava assim... Gente, eu acho que é muita responsabilidade. Porque, na verdade, eles entregaram a coluna social. E disseram... Bom, nós sabemos que tu vai fazer. Então, vai ter que fazer. E a gente não tinha. E eu era eu e o Jânio Seeger. E a gente ia com o carro do Jânio. O Jânio me buscava em casa. Nós que nos pautávamos. Nós íamos atrás, sabe? E começamos a fazer os primeiros eventos que iam surgindo. A gente não sabia nem pra onde começar. Não tinha nem ideia. A Andréia ainda tinha, né? A Andréia Fontana ainda tinha. Um pouco mais de experiência. Que ela vinha lá do Pioneiro. E ela trabalhava na parte de moda. E junto com o Pulita. E aí, ela me dava umas dicas. E eu sei que ela brigou muito comigo. Porque eu não sabia fazer os títulos. Sabe? Tinha que botar os títulos. E eu digo... Como assim fazer uma legenda com título, né? E ela... Tem que melhorar os títulos. E aí, era muito complicado. Gente, era muito complicado. Isso é engraçado, né? Porque 20 anos já. Uma geração toda nasceu. E conhece a Maristela Moura como colunista social. Mas não sabe que antes... Como surgiu a Maristela Moura como colunista social. Como jornalista, né? Que passou por vários veículos da Zero Hora. Da Casa Zero Hora. RBS. Enfim, o DNA da Maristela tá no YouTube. Quem quiser saber um pouco mais, tá lá. Quero saber do Ricardinho. O que foi esse delay de um mês que tu não chegou ali no começo. E como é que tu foi convidado? Na verdade, eu já tinha sido... Eu fui convidado pela FAB. Eu fui convidado na época da seleção. E eu me relutei um pouquinho. Até porque eu tinha 12 anos na razão. Eu segurei um pouquinho. Aí abriu uma vaga. O Guga, que era um diagramador. Meu amigo de muitos anos. Me convidou. Eu relutei um pouco. Acho que umas duas, três ligadas. Depois o Chagas. Ele e o Chagas me convidaram. Eu participei da seleção. Participei da entrevista. E aconteceu um caso raro que eu trabalhei nos dois. Eu trabalhei 15 dias nos dois. O Nilson fez uma adaptação. Porque eu era o único diagramador da época da razão. Aí eu treinei dois rapazes lá. E trabalhava. Primeiro ia lá. Treinava os guris. Depois ia para o diário. E eu pegava a época muito boa do Nilson. Que o jornal estava fechado. Mas não para o Nilson. Nunca. Nunca para o Nilson. Aí quando todo mundo ia embora. O pessoal diz. Não. Finalmente terminou o nosso dia. Aí começava o dia do Nilson. Olhava tudo de novo. Ele olhava as páginas. A gente arrumava. Mexia. Ele mandava. O programa era um notes. Que a gente tinha. Aí ele mandava o que estava errado. O que ele não gostou. O que isso. Então ele dava aula. Arrumava. E a gente começava. O pessoal do Sistemas na época adorava. Porque a gente ficava até uma, duas, três. Mas era muito bom. Eu me lembro. Onde é que está o Nilson? Lambendo. Né gente? Lambendo as páginas. Ele gostava de modificar as páginas. Depois tinha todo mundo indo embora. E ele abria as páginas. Não. Vamos inverter. Vamos trocar essas matérias de posição. Vamos aumentar essa foto. E eu escutava. Eu era também ao mesmo tempo o ombro para ele falar. Falava, falava, falava. Mas era muito. E eu acho que funcionou. Eu acho que o DNA que perpetuou. Ele deve muito. Vem muito disso. Porque aquilo ali que ele falava. A forma de ser. A distribuição de matérias. Enfim. A parte jornalística do jornal que estava começando. Que não podia ser. Evidentemente de qualquer jeito. Eu acho que deve muito a isso. Se ele não tivesse sido. É o zelo. É o zelo. A exigência. A forma do Nilson de enxergar as coisas. Eu falo especificamente do desenho das páginas. Sabe? E da Andréia também. Mas todo mundo entrou naquele ritmo. Sabe? Naquele ritmo. Ele não deixava passar de qualquer jeito. Se ele achava que aquilo tinha que ser. Um gráfico. Um gráfico duas horas da manhã. A gente fazia. Não tinha. Não tinha. Ah, deixa amanhã. Tinha horário para ir para a gráfica. Porque se vocês estão falando. É madrugada. Hoje a gente tem uma realidade diferente. O nosso jornal vai. Cerca de 20 horas. 20, 30 no máximo. Ele está indo para a gráfica. Aliás. Era tudo muito diferente. A internet. O envio de páginas. Tudo, tudo de verdade. A gente teve três. Eu acho que três momentos. Assim. A gente teve um momento que nós não tínhamos. Entre aspas. Um horário final. A gente podia mandar. Que fechava a hora que. Que a hora que fechasse. Porque vinha. Um caminhão só para o diário. Depois a gente reduziu. Depois a gente ficou uma época. Só com os jogos. Porque era a época do. Esperar o resultado do jogo. Fonseca. Quem o cara ficava. Era o dia do X. Do churrasquinho na frente. Na época da Rebeza. E tinha vários lanches. Porque o dia não acabava nunca. E depois a gente teve uma redução. Acho que para as 10 horas. E depois para esse horário atual. É, mas é que também a gente tinha. Podia um pouco mais tarde. Porque tinha planta remota. Em Cruz Alta. Daí o jornal daqui. Na verdade. Ele era impresso em Cruz Alta. Não ia lá na zero hora. Então era mais próximo. Tinha esse horário mais. Então tinha esse horário mais estendido. E a planta era muito boa. Então a gente chegava lá. Numa passada. Imprimia. O caminhão que trazia. Naquela época trazia. Vinha só o diário. No primeiro momento só o diário. que pouco tempo estava aqui. Então a gente tinha esse tempo a mais. Eu falei que não tinha internet até na época. Claro, tinha internet. Nós tínhamos internet toda. A redação já era informatizada. Nós tínhamos e-mail. Claro, mas não tínhamos essa abrangência. Existe o Google ainda, por exemplo. 2002 engatinhava tudo. Não, engatinhava. Se não me engano era o mais buscador mais usado. Na época era o KD. Mas era bem mais limitado que um Google hoje, né? Sim, não tinha nem as fotos. Ninguém fazia foto. Não existia foto fazer por celular. Em termos de capacidade de envio. Exato, era muito complicado. E a própria tecnologia era muito limitada. Às vezes quando tinha um temporal. Alguma coisa que caía a internet. Tinha que pegar o... O CD, né? Gravava o computador todo lá no CD-ROM. E pegava um carro e mandava para Cruz Alta de noite. Para levar lá o CD para eles baixarem o arquivo, né? Quantas vezes se fez isso, né, Fabio? De mandar lá o... A gente tinha também a época do listão da universidade, né? Como a gente tinha esse prazo. Que a gente precisava do prazo maior para o envio. E para o retorno. E para circular junto com a razão, né? Então a gente tinha também. Terminava, mandava no CD. Ia, buscava, imprimia e trazia no mesmo carro. Que função. Bons tempos. Como é que era? Porque hoje é tudo muito simples. A gente pensa tudo muito rápido. A gente tem um celular na mão. A gente já anota um texto. A gente já tira uma foto. A gente faz um vídeo. A gente faz uma passagem. Coloca o microfone aqui no celular. Antes não tinha nada disso. Não tinha. O celular era SMS. A gente mandava mensagens. O celular nem podia mandar de volta. Só recebia. Então era tudo muito diferente. Maristela lembrou aí de alguns momentos relacionados à fotografia. Era muito difícil. Imagina, eu e o Jânio saímos para fazer uma pauta. E daí a gente ia numa festa, né? No final de semana. Aí no outro dia, o Jânio pegava essas fotos e me enviava todas. E levava, levava lá na TV, né? Não, ele levava lá para descarregar a máquina dele, enfim. Lá no jornal. Isso é digital, então. E daí ele levava lá. Daí lá, eles imprimiam essas fotos, né? Lembram, gente? Lembram. Era impressa. Todas as fotos que a gente fazia, elas eram impressas. Era um catálogo, né? Era tipo um catálogo mesmo, né? Elas eram impressas. Tinha a numeração delas ali. E aí, um motorista levava essas fotos para mim impressas em casa. Lá na minha casa. E era a partir dali que eu trabalhava. Eu recortava as fotos que eu ia usar. Eu grampeava elas, né? Junto com a lauda da matéria. E isso tudo ia... Não, não era pela internet dizendo tal número, tal número, não. Elas tinham que voltar com os nomes ali identificados nas fotos e mais no texto. Era muito complicado. E aí o motorista vinha e voltava. Porque a foto não era do início, não era digital, né? Não. Filme? É, exato. Ele tinha que ir lá descarregar a máquina fotográfica. Exatamente. Tinha que revelar o filme, e depois passar no scannerzinho para ver... Me lembra que a gente revelava lá na Imperial. Na Imperial. Exatamente. Não era assim. O motorista levava... E assim que acontecia, Cássia... Ninguém, ninguém, absolutamente ninguém tinha internet em casa. Essa internet a gente conhece hoje. O que se tinha na época, quem tinha era aquela internet discada. Pós meia-noite. É, pós meia-noite. Então, assim, por isso que eu digo. Aí, quando dava um problema, caiu uma linha, que a gente não tinha internet, tinha que mandar o carro. Hoje, tu tem inúmeras maneiras de mandar o jornal hoje, nosso, pronto, para Porto Alegre. Se cair a nossa internet aqui, tu tem a internet móvel, tu tem celular, enfim, tu tem inúmeras possibilidades de mandar. Naquela época, não. Caiu aquela linha da internet. Já era. Não tem nada. Estamos fora, né? Exato. Até arrumar. Era tudo... E também, assim, a velocidade da internet era bem diferente, né? Tu falar em, hoje, que é um mega de internet, que hoje a gente tem o quê? 200 megas em casa, né? Naquela época, um mega era uma coisa assim, meu Deus, era 126 que tu conseguia de, né, bytes lá de velocidade. Era uma coisa assim, absurda. E a gente fazia jornal. E até as fotos de jogos, de política, as coisas mais relevantes que vinham de redes nacionais, assim, era complicado. Hoje, em questão de minutos e segundos, saiu o Google, tu já baixa a foto, né? Naquela época, não. A pessoa, a Thaís, o Marques, que foi o primeiro editor do esporte, passavam o trabalho, porque era muito difícil. Era muito demorado, né? Muito demorado. Fábio, e olhando pra trás, assim, esses 20 anos, mudou muita coisa no jornalismo, assim? Ou a essência é a mesma e só facilitou a vida? Eu acho que em termos de conteúdo, mudou bastante. Mudou bastante. Hoje, eu acho que a gente faz, e os guris me ajudam nessa avaliação, acho que a gente faz hoje a cobertura de muito mais fatos. Muito mais. A gente, claro, até porque temos mais plataformas, o jornal, a edição impressa é uma delas, né? Mas a gente ampliou muito a quantidade de notícias. A gente, por ter também diferentes plataformas, hoje a gente cobre muito mais fatos que cobria antes. A amplitude da cobertura, eu acho que aumentou bastante. Mas, aí tem o outro lado, o aprofundamento da informação, o conteúdo mais esmiuçado, mais aprofundado, mais mastigado, assim, pro leitor. Eu acho que isso, isso a gente acabou... Pode ter o acompanhamento, né? É, acompanhamento também. A gente acabou perdendo em função disso, de a gente ter hoje várias plataformas pra dar conta. E isso não é no diário, né, gente? Isso em toda a mídia. Também o acompanhamento. Acho que essa questão... Hoje tem questões que a gente segue acompanhando e cobrando. Mas, antes, a gente... Nós estávamos muito mais acompanhando esses fatos durante todo o tempo. Levantava bandeiras, né? Acho que isso é um resgate até que a gente avalia que sempre tem que estar pensando sobre isso, né? E estar repensando e mudando de rumos. Porque eu acho que, ao mesmo tempo em que hoje a comunidade se vê muito mais no jornal, muito mais, infinitamente mais do que se via lá no início. Porque a gente ampliou muito essa visibilidade pra todos os segmentos da comunidade. Ao mesmo tempo a gente não consegue fazer, às vezes, esse acompanhamento mais aprofundado e mais contínuo. Essa é uma avaliação. E acho que também a tecnologia ajudou muito pra isso, né? Porque, na verdade, hoje as pessoas também mandam a informação, mandam a notícia, mandam a foto, mandam o vídeo. E, antigamente, eram os jornalistas que estavam, né? Isso era a gente que ia em loco, como eu digo, né? Era o que a gente tinha e era o que a gente tinha de profissionais e que a gente que tinha que ir em determinados locais. E a gente não tinha como ir também em todos, quanto era local, né? Em todos os locais como a gente gostaria. Então, acho que essa tecnologia ajudou muito e acaba a gente perdendo um pouco esse aprofundar que a Fábio fala, né? Antes a gente, se a gente não fosse atrás da notícia antes, ela não viria para os leitores. Hoje ela vem até nós, de diferentes formas, né? E nem todo mundo lá em 2002 tinha celular. Também tinha isso, né? Encontrar as pessoas, às vezes, era pelo sistema tradicional do telefone com fio, né? Mas, ao mesmo tempo, Afonso, é que as pessoas atendiam o telefone, né? Pois é que hoje a gente tem uma dificuldade imensa. Não, mas o que que acontece hoje? Porque se a pessoa não tá no WhatsApp e não responde, a gente fica sem contato. Antes as pessoas respondiam, atendiam o telefone. Exato. Tipo, o celular, ah, eu não conheço esse número, não vou atender, né? E antigamente não acontecia. Tu vê a dificuldade que eles têm de localizar alguém que não acha no WhatsApp, né? Coisa que antigamente não tinha, né? O primeiro caminho é o WhatsApp. O primeiro caminho é o WhatsApp. Imagina, o Ricardo falou agora da internet, das agências de notícias, fotos para descarregar, né? Hoje a tecnologia nos permite o quê? Para fazer notícias lá do conflito lá na Ucrânia. O que que eu faço? Eu sigo o presidente ucraniano aqui no... Instagram. É no Instagram. Então ele coloca informações, claro que bota em ucraniano, mas às vezes bota em inglês, mas ele coloca fotos oficiais. Então assim, a foto tá aqui no meu celular, instantâneo. É instantâneo isso. E assim, ó, pra uso permitido, afinal ele tá divulgando, né? Pra que seja divulgado. Facilitou muito, é muito diferente fazer jornalismo hoje em dia do que era lá em 2002. Eu lembro que a gente, né? E aí quando vai começando a fazer a coluna social, você tem que aprender, não pode errar os nomes. Então eu tinha uma lista, eu fazia manualmente isso. Eu tinha um caderno, né? Um caderno com o nome das pessoas. Até eu acho que tava nos meus guardados com os nomes das pessoas, com os endereços das pessoas, os telefones fixos das pessoas, né? E algumas tinham e-mail, nem todas, né? Então aí eu tinha tudo isso anotado. Porque se eu precisasse ligar, tanto é que eu fui quantas vezes, né? Ah, liga pra Maristela, Maristela. A Maristela deve ter o número do fulano, deve ter o número do ciclano, porque eu sempre tinha a minha lista, porque eu precisava disso pra trabalhar. Então é uma coisa que hoje tu não tem tudo ali no celular e pronto, né? Mas era muito diferente, muito diferente. Um exemplo disso aí era a charge do Elias. A gente tinha na casa do Elias, o carro ia na casa do Elias buscar a charge. Hoje em dia o Elias manda um aviso, tô mandando, em um minuto já tá na página. E a página tá pronta e já tá enviada. A gente tinha na casa do Elias buscar a charge. Aí, quanta história, né? E quanta coisa mudou. Mas a essência, a informação segue a mesma. A gente tá aí em todas essas plataformas que vocês conhecem. E também quero deixar aqui o convite, porque no próximo sábado é a nossa feijoada do Diário, dia 25. Os ingressos estão à venda. Quem quiser mais informações no site do Diário, a gente tem ali todas as informações, os pontos de venda, as entidades que vão ser ajudadas durante, nesse ano, né? Que estão vendendo os ingressos, que também vão ganhar uma porcentagem. As atrações musicais, tudo isso no site do Diário. Acompanha lá. A gente tá largando uma matéria, inclusive, com o grupo O Jeito Delas, que é uma das atrações confirmadas deste ano. E agora a gente vai pro intervalo. Em seguida a gente volta, vamos trocar o time também aqui da minha esquerda. Denise Olinho e Paulo Chagas vão falar um pouquinho também das lembranças deles. A gente já volta com mais DNA. Muita gente convive com o frio e com a fome. Doe agasalhos, cobertores, alimentos não perecíveis e cestas básicas. Em Porto Alegre, doe na Central de Doações da Defesa Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Redes Afar e Bourbon e SESC. No interior do Estado, doe nas Prefeituras, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e no SESC. Doe. Doe de coração. Campanha do Agasalho. Defesa Civil e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. As tecnologias de segurança que revolucionam o mundo também podem transformar o seu negócio. Os sistemas de segurança da Securi protegem o seu patrimônio, agilizam processos e ainda ajudam a aumentar a produtividade da sua empresa. Além de câmeras e alarmes, a Securi inova oferecer os serviços de cerca virtual, detecção de atitudes suspeitas, reconhecimento facial, leitura de placas de veículos, contagem de pessoas e mapa de calor. A portaria remota também é uma importante aliada na segurança, pois garante o controle total de quem entra e quem sai da empresa. Com esses recursos, é possível integrar todos os sistemas de tecnologia da empresa. E tudo controlado pela mais moderna central de monitoramento 24 horas do Estado. Marque uma visita à sua empresa. Ligue 99120-5355. Securi Soluções Seguras. Nós cuidamos de você. De segunda a sexta, das 13h30 às 14h, sempre tem um tema que exige muito jogo de cintura na sua vida. Jogo de cintura. Vem, 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 vem. Jogo de cintura. São 40 anos de alegria São 40 anos de profissão São 40 anos de estudos Tecnologias e evolução São 40 anos de histórias E belos sorrisos de várias gerações São 40 anos de experiência Sendo testemunho de lindas emoções Odontologia Lauda Há 40 anos o brilho do seu sorriso Odontologia Lauda O implante que se transforma em sorrisos DNA Voltamos com DNA A identidade da nossa gente Hoje a identidade do nosso diário Estamos aqui com um time de jornalistas Que estão contando um pouquinho das suas memórias Desses 20 anos de Diário de Santa Maria Agora somam-se ao time com Maristela Moura e Fabiana Sparrenberger Nossa colunista social e a nossa diretora de jornalismo respectivamente Os jornalistas Denis Olim e Paulo Chagas Também nosso diagramador e ilustrador Bem-vindos Boa tarde, boa tarde Olá pessoal Comecem a contar coisas Aqui no intervalo já estava todo mundo animado Lembrando mil histórias Eu quero ouvir essas histórias no ar Eu quero compartilhar com as pessoas Falem pra mim as lembranças mais remotas Quando fala assim O Diário de Santa Maria surgiu na tua vida Como, Paulo Chagas? A Fabio estava contando A Maris também começou bem antes Realmente começou bem antes Porque quando resolveram que ia fazer o jornal O Luiz Adolfo já estava trabalhando no projeto gráfico Junto com a Rosane Tremeia Lá em Porto Alegre Numa salinha que a gente chamava de Bate Caverna E aí quando ficou definido que eu ia trabalhar com a edição de arte Eu comecei a ajudar o Luiz Adolfo também Porque estava tudo super atrasado, né? Daí eu fiquei de peão de obra ali com ele Botando bapho na orelha Pra poder fazer a coisa deslanchar Acho que foi nessa salinha que eu encontrei a Fabio Pela primeira vez que ela entrou lá Paulo Chagas a gente roubou de Porto Alegre Depois nunca mais devolveu É Continua aqui conosco, graças a Deus Faz 20 anos É verdade Eu cheguei na cidade no aniversário da cidade E eu não sabia que era aniversário da cidade Cheguei no dia 17 de maio A gente ia ter reunião dia 19 E eu achei engraçado Meu Deus Eu vim morar numa cidade fantasma A gente não tem ninguém Não tem ninguém na rua Não tem ninguém na rua Ah, só porque era feriado Eu apavorado Meu Deus Na onde que eu me meti, né? E ninguém tinha me contado Que era aniversário da cidade Descobri de noite Quando sai pra comer alguma coisa Teve um alívio Teve um alívio não Não é totalmente fantasma Tem um pouquinho de gente circulando Agora falando de memórias Lembrei de uma Não me vinha na cabeça Mas agora que falaram lá do início Eu lembro que eu era repórter da RBS TV Na época, antes do jornal abrir E acho que foi por fevereiro ou março de 2002 Ou novembro de 2001 Agora eu não lembro exatamente Foi alguns meses antes do início do diário Que vieram os diretores de Porto Alegre Eu lembro que a gente foram apresentar o diário na Cacisme Para as entidades empresariais da cidade Eu lembro que eu fiz a reportagem para a TV na época E depois ainda fiz seleção para entrar no diário Eu era repórter da TV Mas estava na dúvida se era o meu caminho e tal E acabei não entrando Daí... Foi reprovado o Denineu Eu lembro disso Eu que fiquei na dúvida se eu ia dar conta do recado Não, agora mudaste a parte Porque era diário, não era semanal Era difícil, né? O Denineu, eu me lembro que ele teve um evento no Calçadão Tu lembra, Denineu? Ah, sim, a gente descobriu também E aí o Denineu, entrevistando o Rosane Tremeia e a Nilson Vargas Lá no Calçadão O Denineu era repórter de TV, né? Isso, era da TV E daí acabei entrando no diário em outubro, né? De 2002 Quando a Adriana Haas foi embora para Santa Catarina E abriu a vaga E a Fábio me ligou Tá, agora tu não quer vir mesmo? A gente não desiste Até hoje a gente não desiste Não, não desiste Vai, uma hora dá Uma hora vai dar É que eu era repórter Estava na sucursal em São Gabriel Na terra do Cassiano E eu lembro que Uma manhã teve um temporal muito forte em Cacequi Acho que foi setembro de 2002 E eu lembro que eu saí com o Regio Faco O cinegrafista lá Que era da RBS TV A gente saiu bem cedinho da manhã Sete horas Chegamos em Cacequi Fizemos a reportagem em vinte minutos Porque não tinha como mandar imagens Como a gente comentou no bloco anterior, né? Hoje tu manda no WhatsApp É tudo muito fácil, né? Manda uma imagem E aqui os guris colocam Em questão de um minuto Depois que acontece o fato Tu pode mandar a imagem E já tá no ar na TV No Facebook e tal E na época a gente tinha que sair correndo Né? Pra fazer a matéria rapidinho Entrevistava um, dois E pra trazer aqui Pra poder entrar na época No jornal do almoço, né? E daí na época Me convidaram Ah, não quer fazer o texto pro diário? Eu falei Não, eu faço Beleza Daí eu fiz o primeiro texto Daí perdi o medo De fazer jornal impresso Ah, não é um bicho de sete cabeças Como eu imaginava E daí eu tomei coragem De vir pro jornal E não me arrependo, né? Até hoje Ah, é Então a gente sabe que a Maristela Veio pra ser colunista social O Denim saiu ali Querer vir Fez um texto Deslanchou, né? O Paulo Chagas também veio Pra ser diagramador É isso? É, eu Desculpa Eu comecei Eu comecei como editor de arte E aí Eles me deram Essa provocação Assim Eu trabalhava na Geralda Zero Hora Eu era o diagramador Da Geralda Zero Hora E a Rosane Tremeia Que era a pessoa Que tava coordenando O projeto Diário de Santa Maria Ela um dia Sentou Ela tinha que desenhar As páginas do interior Ela normalmente fazia isso comigo E ela sentou do meu lado E tava reclamando Ah, eu não consigo achar Um editor de arte Não sei o que E ela brincando Me convidou Tu não quer ser Aí eu falei Bah, bem capaz, Rosane Você é editora Né? Eu não tenho Não tenho bola pra isso Não sei o que Mas só que eu fiquei Com aquilo na cabeça Eu cheguei em casa E lá em casa Eu 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 Comentei assim De De Ó Me lançaram Um Meio convite Pra ir pra Santa Maria E a ideia Foi bem aceita Daí no dia seguinte Eu conversei com a Rosane Aí fiz Mais algumas entrevistas Daí já com o Nilson Vargas E Acabei entrando Pra mim foi uma experiência nova Que eu não Eu Até então era Era só diagramador Não era editor de arte E peguei uma equipe Que era Basicamente De foquinha Que era o Maurício Franco Carla Vielmo E tinha mais um cara Que eu não me lembro O nome dele Que ele durou Ele durou uma semana Ele durou uma semana Na sexta-feira Eu falei pra ele Bicho A batida é pesada É Na sexta-feira Eu falei pra ele Bicho Tu tem problema Tu tem os problemas De diagramação Aqui 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 Na segunda-feira Tu tem que Tu tem que dar uma corrigida nisso Que a gente precisa Correr atrás disso Na segunda-feira Ele não veio Nunca mais E a nossa Afavorei o jovem Nunca foi E a nossa atual Diretora de jornalismo Começou como Fábio No Diário Eu comecei No Diário Na Real Eu tava Desde 1999 Na Casa Zero Hora Santa Maria Né Eu vim Vim da Razão Trabalhei Três anos na Razão Aí fui Direto Na Casa Zero Hora Onde Maristela Moura Era coordenadora Coordenadora da casa Dessas anos Nós trabalhamos juntos Né Fabinha Era minha chefa Ontem Ela encontrou Uma foto Que eu proibi Ela não quer Que eu mostre a foto Proibir de mostrar E publicar Eu quero ver essa foto Não proibida Ai linda bem Muriazinha Nós duas E a Maristela Era coordenadora Da Casa Zero Hora Quem me convidou Na época Foi o O editor Era o Gilmar Penteado Um grande jornalista Meu aprendi demais Com o Gilmar Penteado E ali Tenho fotos lindas Naquela época Eu comecei Eu comecei como repórter Depois fui Editora Que eram dois Aí veio O Caio Cigana Como repórter Eu fiquei como editora E quando surgiu O diário Inicinho de 2002 Me convidaram Para fazer parte E trabalhei muito Isso que o Chagas fala Com a Rosane Tremea Definindo Como é que seria o jornal Quem seriam as pessoas Que queriam escrever Quem seriam os editores Então eu participei Então pra mim O diário começou Mais tempo antes ainda Porque eu passei A participar De toda essa Essa concepção Aí do projeto E a Fábio Passou então Basicamente Por todos os cargos Dentro da redação Só não foi repórter Foi isso? Fui repórter No diário de Santa Maria? No diário não No diário Eu já entrei Como coordenação Da reportagem Mas fez reportagem Eu me lembro De uma santinha Fiz reportagem Fiz a Como é o nome Da nossa santa gente A Mariazinha A Pena A da Santa Popular A Mariazinha Pena Fiz várias Fiz muita reportagem Fiz muita reportagem Na revista Mix Só que dentro do diário Eu fazia reportagem especial Eu não era repórter Do dia a dia Eu já trabalhei Só na edição Gente Qual que é o maior desafio? Dá pra traçar um paralelo Dos desafios Do passado E os de hoje São os mesmos desafios O que que é o mais difícil De ter Estar dentro Da redação De um jornal diário Eu vou me arriscar Dizer que Antigamente Assim como a gente Tinha poucas escolhas Por exemplo Na época Dos anos 80 90 A gente tinha aqui Duas emissoras de TV Três no máximo Umas duas Três no máximo De rádio E no jornalismo No jornalismo Também eram poucas opções Era uma época Dois jornais Na cidade E as pessoas Se informavam Basicamente Pelos meios De comunicação Ou tete a tete Ou seja Conversando com o vizinho Conversando com alguém Na rua Era assim que as pessoas Se comunicavam E hoje em dia O grande desafio É essa Multi Multi Plataformas Multi consumo Porque Até mesmo Por exemplo Vou pegar um exemplo Assim Ah eu gostaria de ver Os filmes Que estão estreando Na Hoje Antigamente Tu Tu tinha Um veículo Uma maneira De acessar Quase tudo Pois veio a TV A cabo Que passava Quase tudo Do principal Só que hoje Não Tem streaming Da empresa A Da empresa B Da empresa C Da empresa D E cada um Tem seus conteúdos Exclusivos Tu não tem como Acessar tudo isso Tem Youtube Tem Facebook Tem Instagram Tem WhatsApp Então As pessoas Começaram com as redes sociais Ser geradoras De opinião De informação Né Então acho que E a quantidade De coisas Que as pessoas Consomem É gigante Né Tem os pequenos nichos A criança De 7 8 anos Tem um Um público Lá que ele gosta De ver Tais desenhos Consome tais jogos Tais informações Já o As pessoas Que gostam Do meio Galdério Consomem mais Algumas coisas E o grande desafio De um jornal Impresso É agradar Um público Mais específico Né Tipo assim A gente Tem que ter um produto Que tente agradar Um pouco Alguns públicos Só que Infelizmente A gente não tem como Saber Por mais pesquisas Que sejam feitas Quem que realmente Quer consumir o que Né Porque a gente Faz Um foco Um jornalismo local Regional Que é o que Não tem Em outros Meios de comunicação Né Por exemplo E é o que O foco O jornalismo local Regional É o que a gente Faz de melhor É o que Só aqui Se tem Né As pessoas Só vão consumir Aqui no Nosso jornal Nas nossas Plataformas Ou alguns Outros concorrentes Então é um público Mais limitado Mas Esse desafio De saber Pra onde que a gente Vai atirar Por exemplo Que nem a gente Brinca Vou dar tiro Pra que lado Ou seja Pra que lado Que eu vou focar As coisas As informações Essa notícia É mais importante Ou não é Antigamente A gente Tinha mais ou menos Alguma ideia Porque era um consumo De mídia Mais tradicional E a gente também Não tinha tanto retorno Hoje as pessoas Comentam no facebook Dependendo da notícia Tem 400 500 comentários Dos mais variados Possíveis Então é Isso que eu acho É um dos desafios Também antigamente Era assim Interrompendo um pouquinho Deni Mas assim Antigamente Bem como você falou Tinha mais Como tinha mais Restrições A veículos De comunicação Também você tinha Mais restrições Claro então Necessariamente As informações E hoje Com todas as informações Que você tem O tempo inteiro Com as redes sociais Aconteceu qualquer coisa Em qualquer lugar E em um minuto Você está sabendo Você saber o que vai botar Amanhã no jornal Não deve ser uma coisa Tão fácil Porque as pessoas Já consumiram Essa notícia E de que forma Tu vai dar Essa notícia amanhã Para que as pessoas Possam ler A notícia novamente E sejam atraídos Para comprar o jornal Para ler o jornal Para consumir o jornal Eu acho que esse É um bem grande desafio Hoje Do impresso É esse tipo de coisa Então É claro A coluna social Continua sendo Porque as pessoas Não vão Dentro da festa Que eu vou Não vai estar Toda a cidade lá Não é? Então é um pouco diferente Mas a notícia Como um todo Eu acho que é bem Mais complicado É porque Na realidade Hoje Qualquer pessoa Num whatsapp Faz uma foto E aquela foto Começa a viralizar E muitas vezes Chega até a gente A imagem E só diz assim É foto encaminhada E daí Tu vai perguntar Tá mas De quem que é essa foto? Ah não sei Recebi E daí como é que a gente Vai usar uma foto Que a gente não sabe A fonte Se tem autorização E as vezes Não tem contexto É não tem contexto E aí que eu acho Que é ainda Um dos grandes Papéis do jornalismo Em si Jornalismo profissional Que é Esclarecer aquilo É verdade Não é O que que é Porque a gente sabe Quantos casos De whatsapp Que começam Uma história E aí vira aquele telefone Sem fio E distorcem totalmente Essa semana Inclusive Lincharam Acho que mataram Um homem E porque Associaram ele A um ato Que era criminoso E na verdade Não era nada disso Era um mal entendido Que viralizou no whatsapp E que as pessoas Compraram a história E não era nada disso Enfim né Essas coisas sem origem Que a gente tava Essa semana mesmo Eu recebi um Boato assim Pode ser que tenha Algum fundo de verdade No futuro De uma empresa local Que estaria sendo vendida Eu fui Checar É verdade Não é É que de repente Você começa a tomar Uma proporção Entendeu E de repente Começa um boato E que não é real Talvez tenha Às vezes Algum Às vezes Né Onde tem fumaça Pode ter fogo Né Às vezes pode Ter um fundo de verdade Mas é muito comum Chegar pra gente Né Ah Tal Empresa tá sendo vendida Tal O fato Tá acontecendo E a gente vai verificar Não é bem assim Porque daí Alguém de repente Ouviu falar Meio atravessado Numa conversa Assim Porque as vezes As pessoas estão Conversando Informalmente Né E falam alguma coisa E alguém já interpreta Diferente Daí começa Confusão Pessoal Eu preciso chamar Mais um intervalo Mas eu já vou deixar Um Uma ideia Aqui no ar Pra vocês já irem Refletindo Eu quero saber Se vocês conseguem Mensurar o impacto E a relevância E a relevância De um jornal diário Em uma cidade A gente já pode Pensar sobre isso Pra no próximo bloco Falar Então a respeito De qual é a diferença De uma cidade Que não tem um jornal diário E de uma cidade Que tem um jornal diário Falando em termos Enfim De economia De estrutura De evolução Sabe De Da cidade se evoluir E estar ali Vigiada Entre aspas E noticiada Todo dia Num jornal diário A gente já volta Com mais DNA A Tela Páscoa Engenharia Acredita Que a receita Para o desenvolvimento De uma cidade São as mesmas Que empregamos Em nossas realizações Foto Incentivo Diálogo Planejamento Execução E compromisso E que cada cidadão Pode sim Participar Desta construção Em busca Da superação Dos desafios Do dia a dia Dela Páscoa Engenharia Há 26 anos Transformando a cidade Já pensou em fazer A faculdade Dos seus sonhos Com bolsa de estudos De até 100% As inscrições Para o concurso De bolsas Da faculdade Sobrespe Já estão abertas Graduações presenciais Em odontologia Psicologia Gestão 4.0 Graduações EAD Curso técnico E muito mais Faça sua inscrição Pelo site Sobrespe.com.br Prova nos dias 2 e 3 de julho Faculdade Sobrespe Um mundo de possibilidades Chegou o Junte e Compre do Diário Promoção de eletrônicos Para adquirir e participar Basta juntar 3 selos do jornal Mais o valor promocional Nesta edição Serão 4 eletrônicos Caixa de som portátil Bluetooth recarregável Carregador portátil Powerbank Headphone sem fio Fone de ouvido Disponível na sede do Diário Na Faixa Nova Ou na loja do Diário No Elegância Shopping Center Para mais informações Chama o Diário No WhatsApp 55-3213-7272 Chegou em Santa Maria Clínica Face Doctor Especializada em rejuvenescimento E harmonização facial Franquia focada em procedimentos não invasivos E já conhecida pela sua qualidade E sensibilidade com a particularidade De cada paciente Está localizada na rua Marechal Floriano Peixoto Número 13 57 Sala 1 Centro Venha nos conhecer e faça uma avaliação Ligue 55-999-44-0405 A rede Causo mais cresceu E trouxe ainda mais facilidades E benefícios para a sua família Agora Santa Maria conta com a Causo Mais Kids Uma clínica especializada nos cuidados De crianças e adolescentes Que atende através do cartão Causo Mais Outros convênios e de forma particular Causo Mais Kids Mais cuidado para quem mais importa Na Policlínica Wilson Aita Sala 712 Fone 3033-7191 DNA Voltamos com o DNA A identidade da nossa gente Eu sou o Cassiano Cavalheiro E sigo aqui com essa mesa de debates De memórias Com Denise Olim, Paulo Chagas, Fabiane Sparrenberger E Maristela Moura Alguns dos colaboradores mais antigos Do Diário de Santa Maria Os nossos queridos dinossauros Do Jurassic Park Ficam bravos que eu falo isso É uma brincadeira Com todo respeito Pessoal, eu larguei ali Uma reflexão rapidamente Fábio Tenta me responder O impacto de um jornal diário Numa cidade É importante? Eu vou falar da edição impressa Que eu acho que é Quem está na real fazendo 20 anos É a nossa edição impressa Ainda hoje A gente ouve muito Que se está no papel Na edição impressa Que eu pego Que eu recebo de manhã Que eu tomo meu café com ela É porque aconteceu de verdade Esse caráter histórico Do papel Da documentação Do zelo Pelaquela informação que está ali Ter sido muito apurada Muito checada Isso sobreviveu Ainda tem Ainda se tem Até mesmo a gente Tendo um site Que hoje publica A notícia Em primeira mão Ainda se tem A questão do papel Atrelado ao livro Atrelado ao O que é De verdade O que é histórico Se saiu na edição impressa Dá pra confiar E o que é importante também O que é importante O que é relevante Para a cidade Está reunido ali Então não é No site talvez Várias notícias Saiam que no outro dia Nem vão estar Na edição impressa Porque eram secundárias Dentro daquele dia Do que aconteceu Na cidade Mas o que está no papel É aquilo que não podia faltar É aquilo que aconteceu Está documentado Está documentado Então isso persiste É isso Só pra complementar rapidinho A importância também De mostrar Para a cidade Aquilo que Ela tem de bom Mas principalmente Os problemas É o espelho da cidade É o espelho É fazer Essa cobrança Fazer Mostrar os problemas É aquele velho papel Do jornalismo Que a gente Lá quando entrou Na faculdade Sempre sonhava Em mudar o mundo Claro que a gente Não consegue mudar O mundo Como a gente gostaria Mas alguma coisa A gente contribui E a gente tem Inúmeros exemplos Ao longo desses 20 anos De como que a gente De alguma forma Simples Que seja A gente ajudou Entidades Pessoas Até a cobrar Os órgãos públicos A resolver problemas É ainda hoje Né Denise A gente Pensar 20 anos atrás Isso acontecia E acontece ainda hoje A gente recebe Vamos dar um exemplo Uma reclamação De um atendimento Falta de atendimento Num hospital público Num pronto atendimento público Às vezes Ainda acontece A gente só entra em contato Para ver do que se trata E a situação se resolve A gente nem publicou nada Nem foi veiculado nada Mas essa força Que o veículo de comunicação tem Essa credibilidade Essa certeza da comunidade De que eles vão atrás Ou a gente resolve Ou a gente vai ter problemas Vai ser acompanhado Vai ser cobrado Então esta força Do diário Ela segue Segue da mesma forma A força que o diário Vai atrás Para perguntar O que está acontecendo O diário também vai lá Para falar de um projeto Que esse mesmo hospital Está fazendo E que é referência Então a luz está para o bem E está para o mal Está para o bom E está para o ruim Assim como a nossa vida Nossa vida de luzes E de sombras Pessoal vamos falar De memórias agora Vamos descontrair um pouquinho Maristela Moura Já estava ali animada Porque eu lembro Que em 2016 Quando eu cheguei no diário Que ainda éramos lá No grupo RBS Tínhamos a cesta feliz Nossos cafés Eram muito deliciosos Então isso a gente tem saudade Era a caravana De Maristela Moura Chegando carregada De comes Ai sempre aquela mãezona Eu me gostei De ser meio mãezona Da redação Era cachorro quente Era bolo de chocolate Ai coisa boa A Luísa O pessoal estava falando Que a gente ficava aqui Até altas horas No começo do jornal Nas sextas-feiras Normalmente a gente fazia Uma lambança de pizza Na sexta-feira Porque era o dia do pescoção Que era o fechamento Da edição mais gorda Que era o final de semana E era um tal De comer pizza Naquela sala Cheirão de pizza Não Era uma coisa Muito engraçada E nós estávamos conversando Aqui no intervalo E a gente se encontra A gente Nós a redação Todos Eu apesar de não Estar sempre dentro Da redação Mas naquela época Eu não ficava Dentro da redação Mas no final da noite A gente fazia os eventos E a gente sempre Tinha dois bares Que a gente estava sempre lá Então a gente estava Sempre se encontrando E aí a gente trocava ideia A gente ria A gente conversava E era muito animada Era uma coisa Que era muito saudável Eu acho Essas coisas eu tenho saudade O que mais que está na memória Fábio e Denis O que eu estava comentando Também no intervalo É que Como lá no início Principalmente Era só o jornal impresso Não tinha essa Agilidade da informação Não tinha rede social Não tinha whatsapp Não tinha que colocar no site As coisas assim Que chegasse a informação A gente Talvez não tivesse Uma pressão tão grande E eu acho que A gente acabava Tendo um pouquinho Mais de tempo Para em alguns momentos Descontrair Descontrair mais Tinha essa interação maior Não que não exista hoje A gente brinca na redação A gente tem um ambiente Descontraído Claro tem momentos São mais estressantes Mas eu acho que a gente Por exemplo Isso aí é fazer uma reportagem Às nove da manhã Não tinha que chegar E já escrever E colocar no site E entrar na rádio E entrar na TV Ou passar a informação Já por telefone Para alguém colocar no site Anunciaram Ao menos a passagem de ônibus A passagem de ônibus Vai cair Que é a primeira vez Que está acontecendo isso Então a gente Acabava tendo mais tempo Para descontrair um pouco Era um pouquinho Podia chegar Fazer o teu trabalho Só ia sair na edição impressa Do outro dia Então Era uma certa paz Era um outro ritmo De vida Assim como era Nos anos 80, 90 Que não tinha Essa coisa de telefone celular Essa função Tinha uns planejamentos Eu me lembro Eu sempre conto essa história O caos O caos da cobertura Do vestibular A gente queria sempre Ser diferente Sempre ser Criativo E aí aquele ano O vestibular Ia ter uma coisa nova Que se chamava A prova de filosofia Eu não me lembro Quando foi isso E aí aquela discussão Como é que a gente Vai ser diferente Não sei o que A gente já tinha falado De vestibular De tudo que é jeito E aí Eu dei uma tochada Que no final Colou Falei assim Ah, quem sabe A gente faz Uma montagem fotográfica Com uma fechadura Na cabeça Fechadura na cabeça Inesquecível Fechadura na cabeça De um candidato Porque tá abrindo As portas da mente Não sei o que Todo mundo comprou a ideia Acharam maravilhosa Não sei o que Passamos Lauro Alves Fez a fotografia Do case lá É um guri da cabeça raspada Porque era bicho Fotografamos a fechadura Fui pro Photoshop Fiz a montagem Só que Faltou um senso crítico E estético Da minha parte Que eu faço hoje A minha culpa De que a fechadura Ficou um pouco grande demais Na cabeça Do case Então ficou uma fechadura Um tanto quanto grande Quando saiu o impresso Eu fiquei apavorado Porque o cara Ficou parecendo Um Frank Stein E empresário do case Se você está nos escutando hoje Eu te peço aqui Desculpas Mas foi Na melhor das intenções Daquelas coisas Que a gente tenta fazer certo E acaba Não dando muito certo Mas ficou bem engraçado Eu tenho certeza Que essas memórias Engraçadas Renderiam outro programa Mas a gente Precisa se despedir Estamos no nosso horário Já acabou Passa muito rápido Mas assim Fica o desafio Pra lembrar De coisas engraçadas E publicáveis Que a gente possa falar Tem muita coisa engraçada Que a gente não vai poder falar Mas pra uma parte 2 Com certeza A gente vai continuar Essa celebração Dos 20 anos E dos próximos 20 anos Do Diário de Santa Maria Quero agradecer vocês Por terem participado E por terem batido esse papo E aguardamos depois Os que não vieram ainda O Paulo Chagas e a Fábio Vão vir no DNA Vão vir Vão vir Ganhar os seus solos A Fábio amanhã A gente volta amanhã Então Com mais DNA Obrigadão E até lá Obrigado 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 Obrigado